O golpe de mestre do São Paulo só podia ser de Raí. A jogada começa na direita. Aí o Flávio serve a Raí. Todo mundo esperava um cruzamento. E ele fez esse golaço no Morambi. Olhou o goleiro Paulo César adiantado e fez um lindo gol. Esse vale a pena ter muitas vezes. Um gol de craque de Raí. O craque do jogo fez um gol lindo da partida São Paulo Cruzeiro. E foi comemorar com a torcida. Quer comemoração melhor? O ídolo e a torcida.